salve salve maluca do grau mais um vídeo de David Stunt já começa esse vídeo pedindo aquele velho like estoura o like aí joga uma granada nesse like aí que é nóis, tamo junto começar também mandando um salve pra família 4M, tamo junto e também mandando um salve aí pros parceiros aqui falando e um salve também pra a família Grau Sem Maldade tamo junto, viu vou deixar o link aí dos dois canais na descrição aí é nóis dá uma passadinha lá se inscreve no canal, olha aí gordinho bruxo vem borde, vai soltar as duas mãos e a cima atrás em cima de foto só zoada e esse troca-troca aí, viu troca-troca de moto olha o gordinho bruxo aí, ó é bicho Bruno da Pop o cara que solta as duas mãos brincando olha aquilo ali, rapaz o cara é bicho, viu imagina esse menino com a moto grande vai destruir é o bicho rapaz, tô me tremendo esse dia tá fazendo frio demais aqui olha aí olha aí o bruxo mano da Pop Zerinho cortando vem a porra aí, ó tentou encaixar a marcha mas não teve é só os psicopatinhos aqui, viu embala mais, parceiro meu gordinho bruxo meu bicho caladinha soltando um beijo pras meninas que quer chegar a um menino fofinho aí ele soltou um beijo vai demagar, meu filho que mocinha soltando, né Borges trocando a mão o Bruno raspando a mão no chão e a Taíde virar o em pé só o canabinho rapaz, e esse frio, rapaz tem vinho de cabote é o bicho, né maraquinho do grau o segundo da Pop vai ser um zelinho, ó retornando essa vez vai ser psicopata, né Ataíde Ataíde Varredeira RL F1 aí A mesma camisa de ontem Que parada é essa Quem faz do lado é ela Esse grau de mocinha É Luan Só tem um Luan aqui rapaz Esse é o Luan boladão Tá boa Vai colocar o motor é Olha o cruzador de borges Olha o mascotinho aí De que que É derreter a Taíde Ataíde Varredeira Um gordinho bruxo Só usa a saque Não pode, só falta a velocidade Pode Eita, eita Rapaz Olha pra lá o menino Fazerinho igual um peão Olha o Luan boladão aí De mocinha Eita porra Gordinho bruxo Gordinho bruxo Derrete De descer ali Não volta não Vão boladão Na transação de gravo Sentado vai pé Olha o gordinho bruxo aí Ataíde derrete Foga Aí é nesse velô Aí mesmo Boladão aí Nas bases O Ataíde Suicida De KM Tá simendo Suicida Moleque Aspando a mão no chão Na categoria Também já é filme Errando macho Errando macho Boladão aí Ataíde vai derreter Agora Se o celular tiver tremendo Aqui é porque Nem ele tá aguentando Esse frio Ataíde Ataíde Esse vídeo Rapaz É isso aí galera O pessoal tá reclamando Que eu tô botando Um vídeo muito longo Então eu vou encerrando Esse vídeo por aqui Vou gravar outro Na sequência Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Que me ajuda E é nóis Tamo junto Valeu